Beleza galera? Pessoal de saúde aqui no canal Desenterrando os jogos Vamos continuar aqui o Resident Evil 3 Remake Acho que aqui não tem nada que fazer Eu vou levar essa pólvorazinha aí com a gente Só pra né Só pra né Só pra né Só pra deixar no tal Bom, como a gente salvou ali atrás Eu quero fazer um esquema Qualquer coisa a gente volta ali no save né Esse tio aqui, ele vai vir aqui E daí a gente chama a atenção de todo mundo aqui Tenta desviar desse tio aqui, ó E daí, quando for dar o tiro Dá o tiro em todo mundo Vamos ver se deu certo Ó, ficou um ali ainda Então, vamos tentar Vamos tentar É... Acertar todos, porque tem como Eu testei Eu testei aqui e tinha como Então, pra gente economizar aí umas 10 balas aí, né Vamos tentar fazer isso certinho Eu acho que tem como suave fazer isso daí Não é tão difícil E como o save tá aqui atrás, né Então, vamos tentar fazer isso aqui Ó, vamos dar uma esperadinha aqui Um pouquinho maior Esse tio aqui, eu vou tentar passar ele por aqui, ó Assim, aí eu venho Eu fico esperando aqui Mais esperandinho Ó, aquele ali é o mais longe Acho que agora dá certo Agora deu bom Agora deu bom Beleza Uma bala, né Matar 5 zumbis Tamo susto demais, velho Foi uma boa Foi uma boa E a gente aproveita e pega A munição daqui Sem ter nenhum zumbi Cheando o saco, né Ah, era pólvora Ótimo Vamos combinar aqui logo Combinar esses dois aqui também Aqui dentro do carro vai ter alguma coisa Eu lembro que no Resident Evil 3 clássico Putinha, né Um bagulhetezinho ali Bom, vamos prosseguir aqui Eu não vou pra ali agora Eu vou fazer isso daqui Ó, aqui vai ter esse tio aqui, ó Que a gente pode tentar dar um crítico nele, né Ai, jogo Por quê? Uh, delícia Obrigado Era isso que eu queria Aqui tem como Aqui tem como fazer quase a mesma coisa dali Mas o zumbi é um pouquinho mais Um pouquinho mais rápido Então eu não sei se vale tanto a pena Sem fazer aqui, tá ligado? Caraca, tu é godzão, hein Bom, pelo menos não gastei bala com ele Aqui Eu acho que não rola de fazer, não Matar essa tia aqui mesmo Ó, tá vendo que eles ficam mais com a cabeça parada? Eu acho que eles facilitaram um pouquinho mais aqui No 3 Remake, né Eles ficam mais parados do que no 2 Isso é bom, né Porque, nossa senhora No 2 era Às vezes era impossível, mano Dar um Ah não, não Ah, meu Deus do céu Caramba, eu tô querendo economizar aqui umas balinhas aqui Dá vontade de refazer isso aqui, mano Sem zoeira Mas, véi, tamo de boa Bora Bora gastar isso daí Bora gastar Vamos gastar Qualquer coisa nós volta no save Refaz tudo de novo Ó, tem mais erva aqui Só preciso de mais erva vermelhinha, né Ó, já temos uma de qualidade aqui Já podemos combinar aqui fazer bala de shot Tá, então tamo Tamo, tamo chucha Ó, munição pra pistola Ó, o código é 937 Se eu vou lembrar É ruim Com certeza eu vou ter que voltar aqui pra lembrar desse Esse coisa aí, mano 937, 937 937, 937, 937, 937, 937, 937, 937, 937, 937 Ah, bom Que vai ficar Repetindo isso a vida toda agora, hein Mas é isso, 937, 937 Bom, aqui eu não sei se nem vale a pena a gente vir aqui Pra ser bem sincero Porque vai ter um tio zumbi aqui Pra encher o saquinho, né Deixa eu já fugir dele aqui Porque eles Esses zumbis aqui são meio traiçoeirinhos Aqui no 3 Caiu não? Agora caiu Se bem que podia morrer, né Beleza, valeu Aqui acho que não vai ter nada Ah, mangueira Pode criar a gente Era pra gente vir pra cá mesmo Bom, deixa eu já pegar essa mangueira aqui logo E aqui acho que vai ter uma granada, né É, uma granadinha top E uma outra pólvora E aqui a gente precisa usar outra coisinha lá, né Ah, corta correntes Ixa Ah, ali acho que não tem mais nada Pra cá eu acho que também não tem mais nada não, véi Pelo menos eu acho É, vai ter esse aqui, mas a gente não tem nada E uma gazu, né Aqui vai ter Coisinha E de item Opa Ah, mas eu te ouvi Oxi, salva o jogo, né Quando a gente pega um desse Um checkpoint Esse bichinho é um checkpoint Bom, quando a gente pega shotgun Nasce dois zumbis aqui, né Mas como a gente não pegou ainda Não nasceu nenhum Então tamo bem sussa Mas vamos explorar É, tudo que tem pra explorar aqui Antes da gente enfrentar o Nemesis, né Eu acho que tem mais coisas aqui pra gente ver É porque o Nemesis ele vai encher bastante o saquinho, né 937, 937, 937 E... Daí é bom a gente explorar antes, né Antes do Nemesis estar aqui na nossa cola Enchendo o saco Mas tudo bem 937, 937, 937, 937, 937 E aí, jogo Cadê os críticos, cara? Sai, 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 sai Sai, 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 sai Aqui fora ele não vem, né Isso, era isso que eu queria Agora você toma aqui, ó Como ele tá virado assim Corre menos o risco de ele te dar uma mordidinha, né Corre menos esse tirisco Aqui acho que não vai ter nenhum tio 937, 937, 937, 937 Eu acho que aqui aquele tio ali não acorda Eu acho Ah, tem coisa aqui, hein Uh Bom, dá pra combinar aqui, né, jogo Dá pra combinar aqui Delícia O que é isso aqui? Beleza Aqua Cure 937, 937, 937 9 3 7 Topzera, mano Igualzinho do Resident Evil 2 remake Muda nada Nadita Beleza Já bora combinar aqui No talo Uh Ganhamos uma conquista ali O armeiro Se você diz, né Mano, tem certeza que aqui não tem mais Nenhuma balinha por aqui, mano Jogada por aqui Ó, 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 ó Ó, ó Ah, você não tem como pegar com a faca, né Putz, sério que você vai fazer eu gastar uma bala mesmo? Tudo bem, vai Tudo bem Tudo bem Temos bastante bala Tudo bem Bom, bom é que eu já dei o limpo aqui, né, mano Aqui A gente volta, né Já matei todos os zumbis ali E aqui A gente consegue matar todos esses zumbis Opa Isso aqui é muito bom, hein Opa, opa, opa Calma, calma, calma Antes de você levantar Deixa eu me certificar aqui que Que todo mundo vai acordar aqui Não, não Beleza Só pra matar os dois De uma Uma balada só, né Tava um vivasso ainda Não é possível, não, velho Não é possível Pólvora, eu tenho mais alguma pra fazer mais? Não Beleza Aqui tem mais algum item Ixi Acho que não tem mais nada aqui, não É só a R vim ali mesmo Bom, consegui matar os dois com uma balicha Aqui a gente já vai dar a volta, né Pra apagar o fogo da Dio ali Mas tem mais um lugar que a gente não foi Que eu pensei que era o lugar Que 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 a gente ia pra Pra, né Finalizar tudo Mas não Ó Tem Faltou esse lugar aqui, ó Pra gente dar uma olhada Eu não dei uma olhada Justamente porque eu pensei Ah, é ali É pra lá que a gente prossegue Mas não é, mano Puts Tem que voltar isso tudo, né Mas tudo bem Acho que vai valer a pena Vamos limpar o lugar lá também, né É, eu acho que lá não tem saída Agora que eu tô lembrando, velho Lá não tem saída, tá ligado Esse lugar aqui, ó Esse lugar aqui Tem um lugar pra gente explodir, ó Aquela Aquela coisa ali, ó Ai, não dá Pode crer, velho A gente só volta aqui depois Putz, Jô Que sacanagem, hein Por onde que é mais rápido A gente ir por aqui, né Do que dessa volta toda Acho que é mais rápido por aqui A gente aproveita e salva, né Não estamos fazendo nada Apesar que não precisa, não Porque vai ter um save logo ali na frente Então tá de boa Tá de boa Deixa eu só ver se por aqui não tem mais nenhum item Que é muito importante, né, mano Deixa eu ver quantas balas a gente tem 30 É, tamo até que de boa, né Quero acessar o baúcito Baú é importante Ai, não descemos aqui Que moscagem, velho Nossa 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 Essa foi moscagem gigante Porque agora o Nemesis vai aparecer aqui, né Mas tudo bem Acho que a gente consegue voltar ali depois Tem uma Não tem Não tem Não temos canico Agora o Nemesis aparece Depois que eu pegar aqui Esse treco aqui, ó Corta a bergalha, ó Tá com um alicate aqui Vamos usar aqui Mas não abre a porta, beleza Eu quero usar o baú primeiro Ah, Jill Eu falei pra não abrir a porta Eu nem apertei nada Sua chonga Cuidado, cuidado Vamos, não se veja assim, ok? Eu não estou infectado Não, 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 peraí 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 O que é? Ele foi infectado Ele pode ter sido infectado Todas as estrelas estão E eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano E o que você? UBCS? Muita gente? Ele vai ter se tornado O que você tem Um sentimento de self-presentação Vá para a estrada de ônibus Eu não preciso um coração Loura assim como você Deixando na frente Elas estão ouvindo isso? O Uno da Pamunha O Uno da Pamunha Entencado O Uno da Pamunha E tem que... Ah, não, deu vontade de comprar uma Pamunha agora Ah, não, quero comer Pamunha E pior que eu nem tenho o contato da minha ex mais Pra eu comer uma pamonha Mas beleza, a gente vai usar isso aqui Isso aqui acho que... Isso aqui vamos usar também Mas eu vou guardar isso aqui, né? Porque, né? Né? Hum, né? Ah, tem como retirar poucas também, que bom, né? Que bom! Que bom! Ah, mano, mas pior que a gente vai usar esse bagulho aqui agora, velho Pra onde que dá quando a gente vai pra cá mesmo? Que eu esqueci, velho Esqueci pra onde que dá aqui, velho Eu me esqueci, velho Pior que eu nem salvei nem nada Ah, essa parte que eu tô ligado É a parte dos dogão Aqui tem algum bicho, alguma coisa? Bom, bicho não tem, mas tem itens Só espero que não apareça um tio zumbi aqui, né? Porque eu não tô afim Eu não sou afim de enfrentar ninguém agora Porque eu nem salvei, né? Vamos voltar Espero que o Nemesis não apareça, mano Mas ele não aparecer é pedido demais, né? Claro que ele vai aparecer Ai, meu sovaco tá coçando Ai Ai, meu Deus do céu, mano Será que é o desodorante? Bom, vamos salvar aqui Porque, né? Se esse chongo aparecer aqui Nossa, foi moscagem agora, hein? A gente podia subir ali pela escadinha Ó, ia ser top, velho Ai, meu Deus Agora ele aparece aqui É agora, é agora É agora É agora, né? É agora, né? É agora, é agora É agora 100% de certeza que ele vai aparecer agora Agora É agora 100% de certeza É agora É agora Só pode ser agora É agora, mano Agora que ele aparece Ai, vixi Agora Agora que ele vai aparecer É agora Ave Maria Apareceu agora Aqui, vem Ai, 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 ai Apareceu agora Ixi E pior que esse tio aqui Ele acorda, mano Pior que ele vai acordar agora Esse tio aqui Ele vai acordar agora, mano Ele vai acordar agora Ele vai acordar agora Esse tio aqui Uuuu Mas que delícia Meu Deus do céu Meu pai amado Pegou todo mundo Pegou Nossa, mas isso eu vou salvar de novo Isso daqui foi uma run boa demais, velho Gastei duas balas pra matar Sete zumbis Nossa, senhora Eu consegui isso daqui de novo, mano Só Só tentando 400 e 500 bilhões de vezes de novo Delícia, delícia, delícia Bom, o que que tinha lá no coisa mesmo Era bala de shotgun, né Bom, já que estamos aqui, né Não custa nada Vim aqui pegar a shotgunzinha, né Não custa nada Já que estamos aqui, né Fazer o que? Tem espaço pra ela? Vixi Vixi, Maria, mano É porque vai ter ela e vai ter alguma outra coisa Eu acho aqui, velho Vixi, Marias E tomara que ela ocupe só um espaço também, né Senão estamos ferradíssimo Ah, aqui tem um bagulho de De tá vermelho, tá azul também, né Ah, então eu tenho que ficar de olho no mapa É porque esse jogo eu não olho o mapa Porque, sinceramente, eu acho inútil, né O jogo é bem linear, mano Não tem como você se perder aqui Então, né Isso aí, velho Vou aparecer dois tio aqui agora Ai, tio Pelo amor, né Ó, só o roncão, fi Vai cair, não Cai Ui Isso foi muito melhor do que cair Ah, vamos só ver se não tem ninguém aqui, né Porque esse saco me pegou a shotgun, mano Ativa até o Nemesis Você tá doido Ativa até o doido lá O doido, o doido Onde mais a gente pode usar isso daqui, mano Onde que era mais, hein Cara, eu esqueci, velho Onde mais que dá pra usar isso, velho Dá pra usar em mais um lugarzinho Eu me esqueci Ah, e outro zumbi aqui, velho Onde que eu tô mesmo Ah, esse tio aqui, ó Bom, mas esse aí eu não vou matar, não Não tem necessidade Vai desviar dele fácil ali, né Ah, eu aproveito e desço a escada aqui, né Ih, será que essa tia vai tá viva aqui também, mano Ih, acho que vai, hein Essa eu já não sei se é fácil de desviar Essa tia aqui vai virar Esse tio aqui vai acordar com certeza Uma hora vai Ah, lembrei o que tem Eu lembrei, eu lembrei, lembrei, lembrei É mais coisa pra cá, ó É bem pra cá, ó Ai, Nemesis, não aparece agora Vai, não aparece, não aparece Não aparece agora Não aparece agora, não aparece agora Não aparece agora Dá susto em outro, moço Tá com o diabo, é Calma, calma Bom, como o senhor tá moscando Tá moscandíssimo aqui, né Esse aqui tá moscando demais, né Esse aqui merece Esse aqui merece, velho Tá moscando, tu tá com as tuas duas perninhas aí, cara Tu tá com as tuas duas perninhas aí Por que que tu não levanta? Tá chonga, é? Oxi Oi, 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 oi Delícia É aqui, ó Ah, não, não era aqui, não Ó o gado Mas era aqui Ah Bom, e agora eu já vou poder descartar? Acho que já, hein Hum, já posso descartar Delícia Bom, aqui eu não lembro se tem zumbi, velho Pra ser bem sincerão mesmo Sincerão, honesto É, vamos ter que voltar no baú, velho Nemesis não aparece Não aparece, 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 não aparece Valeu Eu não lembro quanto que ele aparece, velho Mas ele não tá aparecendo aqui agora, já tamo no lucro Tamo no lucro gigantesco, filho Bom, o que que era isso aqui mesmo? Vamos examinar, né Ah, outra joia Só falta uma joia agora, né Eu tenho uma pólvora lá que dá pra fazer bala de shotgun Então eu vou levar essa daqui, né Nossa, foda que agora a gente tá, né Tamo arrebentadíssimo Porque, caceta, mano Tamo sem espaço pra Pra tudo Eu vou guardar isso aqui Porque a gente pega um spray lá, né Eu acho Salvar aqui, porque, mano A gente não precisa usar ink ribbon, velho Tamo de boa E vai que o Nemesis aparece aqui do nada, aqui, de surpresa, ó Meow Meow na nossa cara Meow Já pensou, velho Então, né Já deixar salvadinho é muito bom Vai que ele aparece meow Bem aqui na minha cara Deixa eu ver se aqui não tem nada Ó, aqui tem isso aqui A gente já pode combinar aqui Combinar aqui, ó Que bala de shotgun, convenhamos, é muito melhor do que Balas de pistola, né Como a gente já tinha uma lá no baú Então foi sussa demais Bom, eu tenho algum item chave? Bom, como eu não tenho mais itens chave Podemos prosseguir Podemos prosseguir pra cá Poderia salvar? Poderia Deixa eu só... Nossa, velho Tem muita gazu aqui, mano Mas eu acho que essas gazuas aí É... Não é uma gazu que a gente gasta Que nem no Resident Evil 7, né São várias Quer dizer São várias É... É uma só Que, tipo, abre todas Saca? Então quando a gente pegar o lockpick Porque a Jill, ela é mestra, né Nesse lockpick Então quando a gente pegar É... A gente já deixa o xablar, mano Já a gente já consegue abrir todas, né O problema é que um tal de Nemesis Um tal de Nemesis Vai tá na cola, né E esse cara, né Não é muito bom ter por perto, não Ó, tem trancas simples em um monte de lugar Tá vendo? A gente tem que voltar nesses lugares Aonde tem essas trancas simples Ó, vamos ter que voltar na estação de metrô Na estação de metrô, acho que de qualquer forma A gente tem que voltar, né Aqui também Aqui é simples de voltar Ah, é de boa, né Mas beleza Salvar aqui, não tô fazendo nada Não preciso usar a Ink Ribbon Tamo de boa Pachucha Beleza Olha essa musiquinha, rapaz Música de que vai aparecer um Nemesis aqui do nada Rapaz 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 Cadê os dogão? Ah, para, né Para, né Para Eu atirei num bagulho de choque ali ainda Para, né Jogo Ui Nossa, esse ali foi longe O senhor foi longe Você não acha, né Bom, fiquei na amarelo Como eu salvei Claro que eu vou voltar, né Gastei um tiro de shot Um monte Acabei de salvar, velho Por que que eu vou Por que que eu vou Ficar na amarelo Ficar andando devagar, né Mó ruim, né Mó ruim, né Eu já vou mirar direto lá no choque, mano Ou eu miro no cachorro Já vou mirar direto no cachorro ali Vem Vem Morreu um Opa O segundo está vindo aí Nossa, gastei duas balas a toda Mas tudo bem Tamo de boa Tamo Xuxa Esses zumbis Eles não vão incomodar Olha só que parede Mais lisinha Cara de quem está aprontando Essa parede Tá com cara De quem está aprontando Rapaz Parede 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 Vamos ver, ó Tá vermelho Oxi Caixa indestrutível é essa, moço Agora ficou verde Ixi Aqui não tem erva azul, né Nesse modo aqui do Nesse modo não, né Nesse Resident Evil não tem erva azul Chega aí Chega aí minha titia Vamos lá Toma uns headshots Vai Não sei se tem alguém vindo aqui pelo lado Não, não tem Bom, essa tia ali eu vou deixar daquele jeito ali por enquanto Você vai ter que ser na base da shot ganada Porque tá vindo um tio ali E eu não tava afim de enfrentar ele Ah não O cara é muito trouxa, né Nossa, fui pro vermelho Pô, o jogo é sacanagem demais Pô, vontade de fazer isso tudo de novo Pô, vem, véi Trouxa Caceta, mano Deixar no vermelho é sacanagem, né Bom que a gente vai pegar um monte de item, mano Quando a gente pegar essa Essa coisa lá Espero que tenha bastante erva Porque de erva a gente tá meio ruim Tô meio ruim nas pernas Ó, bom que a chamou a vermelha aqui Já é um bom sinal E... Mais coisa aqui Ah, aqui tem mais item Que eu lembro, eu me lembro Uh, pochetezinha é boa Ah, só dois, jogo Duas pochetezinhas Ai, é complicado, né Vamos já guardar uns itens aqui Não precisa Vamos só pegar essa erva aqui Nossa, a gente só tem isso daqui E um spray Ave Maria Jogo Jogo Opa Ah, mas eu te vi aí Topezeira, fio, topezeira Oh, meu Deus Oh, meu Deus Esmeralda como... Oh, eu nem mesmo quero pensar Isso Esmeralda como... Ah, o espírito Você tá doido Isso aqui explicando Que se a gente engolir Uma dessa erva aqui A gente vomita e tal E aqui, mano Provavelmente a gente vai Vai ficar um bom tempinho aqui Então, né Nossa, esse zumbi aí comeu coisa, hein Comeu um monte de barata Viva Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh Oh, meu Deus Vou pegar esse baúzinho aqui O baú não é infinito Bom, é... Com certeza a gente vai se ferrar bastante aqui nessa parte Então a gente tem que salvar, né Claro Ah, deixa eu já verificar o que tem aqui Deve ser a gazua lá, né Oh, exatamente Só que é uma gazua infinita, né Ao contrário do Ethan A Jill é inteligente Ela usa a gazua várias vezes A mesma O Ethan não Ele usa uma vez e descarta a gazua Mas tudo bem, né Tudo bem Bom, é... Eu vou passar essa parte aqui no próximo vídeo Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né Eu vou me organizar direitinho aqui Como que eu vou fazer essas ervas ali Provavelmente eu vou usar elas, né Todas elas, né Já era pra eu ter usado a gazua lá, né Porque... Mas tudo bem, tudo bem Essas balas aqui vamos ter que levar, mano Infelizmente, velho As ervas eu não queria levar todas, velho Eu vou levar só uma, vai Se a gente se ferrar Se a gente se ferrar, nós voltamos no save E pega uma arruma Se nós não se ferrar, tamo de boa É cheio Mas beleza, é isto Bom, se gostaram, deixa o gostei Se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder mais vídeos como esse, beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho